Música Música Doma ni gracie, no la pwende me keke Doma ni gracie, no la pwende me keke Música Sam no, ite sube no ke Música 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 Doma ni gracie, no la pwende me keke Dona liga tie, no lopuê neve kê kê o Sá pano, píje sou ve no kê Osa ni metana, e gisano ma Rego da pê, rego kwe Tudia e o, da kwenye weu Menonja e o, sajifi wei e o Manta no? Iwosa ni mekana, egi sana Agota pe, egi gokwe Siko e o, da kwenye weu Menonja e o, sajifi wei e o Yontai, uwebe no one Uwe, come on to me Oh, hi, da kwenye weu Ano, baby ladin I will give you rest I will give you rest I will give you rest Tudia e o, da kwenye weu Menonja e o, sajifi wei e o Abane fi wei e gye Eh, uwe, kim baba Eh, uwe, dumani, dati e o Menonja e o, da kwenye mege gye Uwe, dumani, dati e o, da kwenye weu 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 Bona rio, bona rio Transcrição e Legendas por Quintena Coelho